Fala pessoal, tudo bem? Gente, vamos aqui, vamos continuar com a nossa pintura aqui da parte de baixo aqui da Mulher Maravilha e depois eu vou continuar com a bota dela aqui também, a gente vai passar mais umas camadas de vermelho aqui, essa bota vai dar um trabalhinho pessoal, que essa daqui tá zica pra fazer. Gente, deixa eu só pegar o azul aqui com o pincel fino aqui que a gente tá usando, que é pra poder fazer a moldura dela, tá? Então pera aí. Se vocês estiverem ouvindo o barulho do fundo da impressora, gente, me perdoem, eu tô fazendo uma impressão aqui, já tem um tempinho, já estamos em três horas e pouco de impressão já, tô fazendo a base do Android 18 que eu falei pra vocês e a... vai demorar um pouquinho pra terminar porque eu tive que picar a base dela em três, em quatro partes por fim, depois a gente vai ter que fazer os retoques aqui, tá gente? Não vai ter jeito. Tentei ao máximo aqui não borrar, mas é muito difícil, pessoal. Antes também é só duas. Mãozinha de azul só, já cobriu bem, só depois a gente vai partir pra... pra partir de cima pro seio dela aqui e aí a gente vai... vai finalizar depois. Vou fazer a bota dela também. E aí com a bota a gente já... já dá pra fixar ela na base já. E aí fixou na base fica melhor, né gente? Só... foi meio complicado aqui depois pra acertar esse tom aqui onde eu errei aqui. mas... vamos ver como é que vai ficar, gente. Nada que não dê pra... não dê pra corrigir também. Aí tem mais a roupa dela, tem o cabelo ainda pra mexer. Pra ver os efeitos ainda na pintura. Aqui esses eu preciso dar uma... dar uma olhadinha em alguns vídeos aqui no YouTube pra ver como é que... como é que faz, porque eu tô apanhando bastante com efeito, gente, meu. É muito difícil pra fazer, pessoal. E aqui eu tô usando o pincel mais fininho que eu tenho, gente. Cara, essa base que tá imprimindo aqui do Android 18 aqui do Dragon Ball... eu vou falar pra vocês, gente, meu. Que base punk pra fazer, viu? Vamos aqui pra parte de cima agora. Agora... Hum... 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 O que é que eu estou fazendo? até pra falar é difícil pessoal você está fazendo a moldura dela que difícil pra se concentrar até pra falar aqui caramba essa pintura aqui é bem delicadinha pra fazer gente a pintura meio difícil pra conseguir fazer aqui pessoal sempre apoiando a peça num papel tá gente pra não pra não marcar e aí tá sentindo aqui pessoal só pra dar uma pra cobrir bem aqui ó tá bom deixa secar a hora que ela secar aí a gente vai fazer os acabamentos que precisa na peça né então colocar assim aqui ó aí não vai encostar em lugar nenhum tá cadê o vermelho? tá aqui deixa eu só levar o pincel gente pra não pra ele não secar pra ele não secar gente deixa eu só tenta segurar alguma posição aqui que fica que fica melhor se desse pra segurar assim a peça aqui fica bem melhor né vamos ver se vai vamos tentar assim vamos ver se assim ela vai tem mais uma ali também pra fazer a pintura acho que duas mãozinhas de vermelho aqui acho que vai ficar legal tá gente eu sei que essa bota dela depois ela tem uma tira dourada também essa tira dourada aqui vai ser meio meio problema pra conseguir fazer pegar bem certinho aqui pessoal pra não ter não pegar ela aqui na pintura deixa secar vamos ver se essa aí a parte dela ali depois que você tem que fazer na opa peraí que o esprendeu aqui tá pichado galera será que é por isso que tá dando erro? eu acho que não mas enfim né vamos tentar dar uma olhada aqui ó é que nem nesse caso aqui um aerógrafo cairia muito bem pessoal porque aí você vai fazer vai fazer a cor dela inteira aqui única e aí depois você vem com o pincel né tem uma galera que domina na aerógrafo aí que os caras faz até acabamento na aerógrafo o cara pô você fica olhando assim você fala o negocinho chato pra segurar viu aqui os caras fazendo aerógrafo galera meu o pessoal o pessoal que manja demais 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 nossa peraí que voou tudo aqui gente tô querendo não sujar minha mão mas não vai ter jeito peraí deixa eu só tentar remover esse negócio aqui tá tão saco acabei de estragar a perna dele ai beleza acabei de estragar tá bom né vamos lá vai o dourado eu vou deixar pessoal a hora que eu for mexer aqui deixa eu só encostar ele bem delicadinho aqui ó pronto eu vou deixar porque a hora que eu for mexer ali na aqui no na tira do seio dela aí eu já vou fazer o resto no dourado tá pessoal vou passar mais uma camada de vermelho aqui tá pra sujar a mão então vamos embora vai fazer aqui ó que a gente vai precisar também deixar bem pintado bom pessoal uma jaqueta dela tá plana tá vamos partir pra outra deixa eu barato essa tinta porque cara ela seca meu ela dá uma escurecida e ela escurece legal legal mesmo mas eu confesso que eu podia ter tratado mais essa peça aqui depois da impressão cara diferente de uma de resina que a de resina é perfeita né tava olhando o canal do Morelo lá da 3D Geek Show lá no Instagram agora cara ele postou uma peça lá do Fauno lá do labirinto do Fauno caraca meu sem comentário deixa eu só dar mais uma passadinha aqui embaixo aqui ó essa parte aqui é a parte de baixo da peça mas não vai ficar muito à mostra mas não custa nada também a gente deixar mais uma caprichadinha nela também deixar ela mais mais apresentável tá aqui também a gente ainda tem que partir pra base da outra aqui ainda pessoal tá meio complicadinha ainda pra fazer né aí a hora que for fazer o dourado a gente tem esses braceletes aqui do braço dela também que se eu não me engano são dourados também mas esse daqui eu vou pegar mais prendedor lá pra usar porque eu tenho que segurar ele em pé só colocar um pedacinho de papel na ponta dele pra poder abraçar a mão dela bom pessoal eu vou esperar secar um pouquinho só pra gente conseguir mexer melhor nas peças e aí depois a gente vai partir pro vai partir pro dourado aqui mas essa tinta ela seca bem rápido então daqui a pouquinho já tô voltando já e aí a gente vai continuar aqui depois tem a questão do cabelo dela ainda que tem que dar um tratinho também mas vai ficar legal tá dando trabalhinho mas a hora que eu terminar ela aqui que ela vai ficar em pé assim na base não assim se eu não me engano eu acho que a base é assim e ela tá 5p ó tem o desenho da sola do pé dela aqui na base gente ela vai ficar assim mas ainda tem tem bastante coisinha aqui ainda pra gente terminar ainda tá agora mais detalhes finais aqui pintura etc e tal tem um escudo da outra mulher maravilha pra pintar também que eu não me recordo qual que é a cor do escudo mas primeiro eu vou fazer uma tá se não se eu não terminar uma depois eu acabo não terminando nenhuma e aí a gente vai partir pro dourado a gente vai usar o ouro da acrilex pessoal então tá jóia obrigado valeu até já tchau tchau tchau